Ela chega aqui no baile, fica de quadro com o bonde atravessa A novinha aqui do baile gosta de fuder a vera E se ela vem se atracar vai! Se atraca no pau tereca, tereca, tereca Se atraca no pau tereca, tereca, tereca Se atraca no pau tereca, tereca, tereca Tá louca de bala, tá louca de lata Pela que é esprega, esprega Tava diga, tava mauzão Louco de balão Acionei uma novinha pra dar um pente de leve No pele e na pele, no pele e na pele Nós tenta botar camisinha Só que aspira, aspira, aspira Aspiranha pede no pele e na pele Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Ela chega aqui no baile e fica de quatro com bonde atravessa Ela chega aqui no baile e fica de quatro com bonde atravessa A novinha aqui do baile gosta de fuder a vera E se ela vem se atracar vai! Se atraca no pau tereca, tereca, tereca Se atraca no pau tereca, tereca, tereca Se atraca no pau tereca, tereca, tereca Tá louca de bala, tá louca de lata Pela que é esprega, esprega Tava diga, tava mauzão Louco de balão Acionei uma novinha pra dar um pente de leve No pele e na pele, no pele e na pele Nós tenta botar camisinha Só que aspira, aspira, aspira As piranha pede No pele e na pele, no pele e na pele Oh, 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 oh O que é isso?